E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Um programa que traz a reflexão e o estudo da doutrina, baseados nos livros do Espírito André Luiz. Apresentação, Deusa Nogueira e Perenice Lima. Estamos hoje iniciando o capítulo 3. É muito interessante porque esse livro, embora ele tenha sido escrito lá em 1940, parece uma coisa tão distante, mas todos os assuntos são tão atuais. Por quê? Porque todos nós somos espíritos em evolução e quando se fala de família, eu acho que tudo é a mesma coisa. Vai mudando o nome do personagem, muda o endereço, mas as questões familiares realmente são sempre as mesmas. E a gente tem que entender o seguinte, quando se estuda um livro desse, e aliás toda a obra de André Luiz, todos os romances espíritas de médios sérios, de espíritos comprometidos em alavancar as questões morais, nós temos que ficar sempre atentos nos personagens. Não apenas no romance em si, quem casou, quem matou, quem traiu, mas sim, qual personagem você se identifica? Qual é o personagem que você acha que está mais próximo de você, das suas atitudes, das suas ideias? Porque acaba sendo também um processo de autoconhecimento. Isso, o estudo da lei de causa e efeito, né? Porque assim, quando eu vejo, a vovó falava isso, né? Quando eu vejo o vento passar na casa do vizinho, o vento está chegando na minha. Então, quando eu me identifico, eu começo a entender também que eu estou sujeita às mesmas coisas, né? Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, até agora, qual personagem você mais se identifica? Porque já passamos por tantos personagens. E esse capítulo 3 é um capítulo, assim, de grandes encrencas, né? E o caso do Neves é muito interessante, porque vamos ver se o perfil lembra alguém, né? Ele é trabalhador do Ministério do Auxílio e do Enem da Regeneração, né? Porque ele já está no nível melhor, é trabalhador, tudo isso, gosta de alguém, né? Vem me proteger, observa só, ele tem condição de me proteger. Mas olha o conflito emocional que ele está passando. É isso aí, é isso aí. Então, até para a gente entender que, às vezes, nós até pedimos socorro aos nossos queridos que já desencarnaram, né? Isso, isso. Às vezes, no sufoco, muitas pessoas chamam pelo pai, pela mãe, pela avó, pelo padrinho, pelo marido, pelo filho, seja lá por quem for que já desencarnou, muitas vezes. E, nesse livro, a gente vai entender como isso não deve... Por que isso não deve ser feito? Porque, até mesmo, os que têm condições de ajudar, sofrem um impacto emocional muito grande, né? Isso, porque são imperfeitos ainda, né? Exatamente. Não é porque desencarnou que adquiriu uma superioridade. Não é porque desencarnou que está no mundo espiritual, que, por ser um espírito desencarnado, que tem já a sua evolução moral, que já tem o seu autocontrole e que pode fazer acessos, né? Então, começando no livro 3, ele vai falando assim. Na peça isolada, na salida lá, o amigo cravou os olhos lúcidos nos meus e obtemperou. Após a desencarnação, achamos-nos na segunda fase da própria existência. E ninguém, na Terra, imagina as novas condições que nos tomam de assalto. Então, eu achei muito interessante aqui, porque ele falando que é uma segunda fase. Uma segunda fase, exatamente, né? Porque, aí a gente pensa, por que a segunda fase? Porque ele ainda tem as ligações afetivas, vibratórias, com as questões que estão lá atrás, né? Que é a família, são os sentimentos. E ele está sendo convocado a uma nova realidade, que é a continuidade da vida espiritual. Então, é um período transitório mesmo, né? Exatamente. Bem transitório. E aí ele fala, de começo, renovamos a vida. Equipes salvadoras, apoio na prece, estudo das vibrações, escola da caridade. Ensaiamos, felizes, o culto dos grandes sentimentos humanos. Depois, quando trazidos de retorno ao trabalho mais íntimo na arena doméstica, que supunhamos varrida para sempre da memória, como na situação especial de meu caso, a didática é outra. Ou seja, quando as coisas vão acontecendo, você veja que esse é um capítulo, assim, de grandes reflexões, né? Que ele está, assim, se... Se desnudando até, né? Porque a gente, às vezes, é assim, não, mas aí não tem... Ele está mostrando o problema do desencarnado, que tem problemas, né? Exatamente. Aí ele fala, é preciso exprimir o sangue do coração para confirmar o que ensinamos com a cabeça. Amo essa frase, gente. É, e eu falo até uma semelhante do Hamed, no livro Renovando a Atitude, que ele diz que a dificuldade nossa é pensar que aquilo que está na cabeça funciona na alma toda. Porque, assim, né? A gente fica enamorada da doutrina espírita, do evangelho, é uma beleza. E aí a gente lê, a gente fala, a gente assiste, a gente vibra, mas aí daqui a pouco tem o calinho da vivência diária, né? Eu sempre falo isso, tem o dia a dia. E aí, nessa hora, eu tenho que espremer o meu sentimento, a minha atitude, para eu ser coerente com aquilo que eu aprendo. E é difícil, né? É desafiador, né? Muito. E aí ele continua. Então, esse aqui é o depoimento de um pai, que está ali na casa, que a filha está doente, próxima já para desencarnar, e o pai, que já havia desencarnado, que é um trabalhador lá da colônia, que é uma pessoa, assim, já tem um desenvolvimento e uma compreensão da vida imortal muito grande, muito grande mesmo. Já é chefe de equipe e foi ali designado para ajudar na hora do desencarno da filha. Então, ele está ali há 20 dias naquela casa, né? Ele já tem, na verdade, 40 anos desencarnado. Porque quando ele desencarnou, a filha era pequena, né? Na verdade, ela nem se lembra muito dele, mas são dois espíritos, assim, com afinidade muito grande. Então, olha, 40 anos de desencarnado, de evolução lá no mundo espiritual também, né? Porque ele também está se desenvolvendo. Olha, 40 anos desencarnado, só 20 dias dentro de casa já... Já deu para a cabeça mexer. E isso é muito bom, gente, porque mostra a realidade da vida espiritual de que nós somos, né? E os cuidados que a gente tem que ter também, não é, Berenice? Exatamente. Quantas vezes a gente observa que há comentários sobre desencarnados que eu não faria se a pessoa estivesse encarnada. É isso mesmo. Há atitudes em relação aos desencarnados que, se a criatura estivesse ali, a gente não ousaria fazer. E aí a gente acha, ah, mas fulano já morreu, não está mais aqui, né? E a gente, quando chegar no plano espiritual, pode ter uma decepção em ver que aquela criatura assistiu tudo aquilo que a gente protagonizou, não é, que a gente fez. Então a gente tem que ter, assim, muito... Essa é a coerência. Ou a vida espiritual é uma realidade ou não é. A gente pode ser radical. Mas é isso mesmo. Ou existe ou não existe. É verdade. Se existe, se eu creio que existe, se eu tenho essa confirmação, eu tenho que procurar, pelo menos, me esforçar para ser coerente, né? Falei alguma coisa e foi mal, fulano. Desculpa, mas até que eu ainda sou maledicente, né? Eu ainda tenho dificuldade. Há gente se acertando, né? É verdade. Para se poupar de sofrimentos. É verdade. Eu conheci uma pessoa que... Essa pessoa é um rapaz, né? Já é um senhor. Ele teve um problema sério. Ele ficou alguns dias no CTI, mas, assim, com um diagnóstico praticamente de morte certa. E acabou que ele saiu do CTI, ainda continua encarnado. E ele falou que foi, assim, foi uma grande morte para ele. Porque, enquanto ele estava no CTI, ele falou que ele percebia tudo. Tudo o tempo inteiro. Inclusive, várias vezes, a esposa dele e o filho tramando as coisas, né? Porque ele tinha uma filha do primeiro casamento e do segundo casamento, esse filho. E os dois tramando, sabe? Sobre a herança, sobre tudo. Ele falou que ele acha que o impacto foi tão grande que fez com que ele continuasse, retornasse, entendeu? Para deixar as coisas... Organizar, né? Exatamente. Organizar a morte dele. Porque ele falou que foi um choque muito, muito grande. Porque ele não esperava aquilo acontecer. Exato, exato. E aí ele continua, né? Sem minhas observações pessoais, não teria admitido tanta leviandade em meu genro. Então, veja que ele está pensando, se eu estivesse aqui, eu teria dado uma conduta melhor. E assim, né? A leviandade é uma coisa muito séria. É a questão da traição, né? Que a criatura faz. É muito sério isso, gente. E às vezes, isso é interessante, porque muitas vezes nós estamos encarnados, temos condição de educar, de conduzir, e muitas vezes nos calamos. Muitas vezes a gente percebe, a gente escuta, a pessoa fala assim, não, não, não vou falar nada para não criar problema na família. Para não me aborrecer, exatamente. Ou para não me aborrecer. Mas geralmente usa mais assim, para não criar confusão na família. Ora, a confusão já existe. Agora, a questão é de você conduzir aquilo para uma melhor, ou então não. Ajudar, né? Na dissolução daquilo. Tem uma lição de Emmanuel muito boa. que é assim, enquanto é dia, né? E o dito bíblico é, convém que eu faça a vontade do meu pai enquanto é dia. Porque o que acontece, gente? Se eu vou adiando a resolução de determinadas coisas, eu não sei em que condição eu vou estar depois e o outro depois também, né? E essa situação é muito séria. A doutora Hermann fala, omissão não é virtude. É isso mesmo. A gente tem que ter muito cuidado nisso, né? E pedir a Deus, assim, meu senhor, me ajuda da melhor forma de atuar nisso. Porque já que eu vi, já que eu percebi, não é à toa, né? E é muito comum isso nos pais, que a gente conversa, falam assim, não, não. Não é a hora ainda de falar. Exato. E fica sempre com muitos... Pois pegando, né? E quando vai falar, realmente, já passou da hora. Mas se a função dos pais é justamente esta, a função de pais é a função de educadores. E eu vejo, sinceramente, muitos pais com medo de criar aborrecimento, com medo de o outro deixar de gostar dele. Eu estava outro dia conversando com um pai justamente nessa situação. Eu falei, bom, então, se você tem medo de você ser firme, né? Encostar mesmo na parede por uma questão de educação moral, e você tem medo desse filho se rebelar contra você, deixar de te respeitar, deixar de te amar, é porque o amor é muito pequeno. Com certeza. Muito superficial, né? É porque isso já não existe. É, não é nem amor, é capricho, né? Exatamente, exatamente. Porque esta é a função. Você veja aqui como ele lamenta. Pelo genro, nem pela filha, pelo genro. E quantas pessoas têm aborrecimentos dentro de casa por falta desse tipo de diálogo, por falta dessa clareza, né? Porque muitas das vezes, com medo de perder algumas coisas... Eu tenho uma amiga minha que, quando ela começou a namorar com o marido dela, já tem uns 30 anos de casada, né? Ela falou que ela não gostava da sogra, né? Que achava a sogra uma dona e tal. E aí foi muito interessante, porque ela começou a criar aquelas coisas que nós, Nora, sabemos muito bem fazer, né? Quando chegamos a ser sogra, aí a gente já não gosta, né? E aí ele chegou pra ela e falou assim, olha, eu já percebi que você não gosta da minha mãe, mas vamos logo fazer um trato pra que a gente não entre em conflito, entendeu? Então, se você não quiser estar com a minha mãe, não tem importância. Agora, eu não posso deixar de estar com ela. Então, vamos estabelecer que todo domingo, então, eu vou pra casa da minha mãe tal hora e vou ficar lá no mínimo entre 3 e 4 horas com ela. Se você já não quiser, porque vai que a gente case, vai que a gente tenha filhos, vai que a gente estabeleça um futuro, entendeu? Eu sei que a minha mãe é muito difícil, mas eu gosto dela. Eu tive uma questão, né? Tem que, de fato, falar em família, é com a minha sogra, né? Porque era assim, né? Um ciúme muito grande. A ponto da família, mas principalmente ela, ela conservava um quarto de solteiro arrumado para se o casamento dos filhos não desse certo, eles teriam toda a arrumação, todo o apoio em casa, né? E aí, eu, Nora, né? Cheguei e tudo, e aí um dia estava esse estresse. Essa coisa assim, né? Não. E ela falou, não, eu tenho, porque pode não dar certo tudo isso, né? E o outro irmão já havia passado para essas situações pela dificuldade entre Nora e sogra. E eu lembro que eu falei com ela e eu estava assim, no começo de relacionamento, né? Eu falei assim, observa só, dona Jandira. O meu amor, o seu amor pelo seu filho é amor de mãe. Eu nunca vou ser mãe do Heber, eu sou mulher dele. É diferente. Então, a senhora não tem a dúvida que vai haver disputa de amor, porque a coisa é diferente. Você sabe que até a desencarnação dela, a gente viveu bem. Porque eu fui a única Nora que coloquei as coisas no lugar e dei uma segurança a ela. Então, foi muito bom para ela. É isso mesmo. A partir dali, gente, é interessante, o tratamento dela comigo mudou substancialmente, porque ela teve a certeza que eu não estava disputando nada com ela. E se eu não falasse? É verdade. E se eu ficasse com medo de me lindrar, não vou falar não, vou deixar, vou deixar para depois que isso passe. E aí, o outro irmão, tudo isso, no terceiro para o quarto relacionamento, em função das divergências. Então, o negócio é a gente colocar com honestidade. A honestidade sempre tem lugar. É verdade. É claro que com jeito. Isso foi num dia, no momento que eu havia ajudado no almoço, na sua sofrimento. Quer dizer, um momento de conversa, sem ser de briga. É isso mesmo. Porque não precisa ser de briga. É isso mesmo. É conversar, não é? É isso aí. E essa minha amiga falou que foi muito importante isso, embora ela não tenha gostado na hora, né? Mas ela falou que isso foi muito bom, porque estabeleceu. Olha só. É porque os relacionamentos começam, ninguém estabelece nada. Isso. Deixa o sabor do vento. Exato. Quando vai estabelecer alguma coisa, já passou da hora. É apagar incêndio, né? É muito difícil. Já tem danos, né? Então, veja que ele, que já estava desencarnado há 40 anos, e ele se lamenta. Poxa, se eu estivesse aqui em casa, eu teria dado uma condução melhor às questões morais do meu genro. Porque tem que se posicionar. Então, ele fala, né? Ele descreve o genro dele, que é um bilontra, um patife, né? Um fanfarrão, despudorado. E aí o André Luiz fala, sim, sim, tentei cortar as doloridas alegações. Comentei, breve, a excelência do esquecimento de todo o mal. Argumentei quanto ao merecimento do auxílio silencioso através da oração. Então, é muito interessante, porque aqui também o André Luiz se coloca. Exato. Porque o André Luiz está ouvindo, mas o André Luiz já tem conhecimento, já tem prática suficiente que a omissão... Não é virtude. Não é virtude. E olha só, e os dois são companheiros do mesmo ministério, né? Que é do auxílio. Olha que coisa bonita da amizade a gente recordar os outros alguma coisa. Porque naquele momento, o André Luiz não está sofrendo isso. Ele já sofreu lá em nosso lar, né? Então, naquele momento, ele está em condição de sanidade espiritual para lembrar ao Neves aquilo que ele já sabe, porque o Neves já sabe disso. É isso mesmo. Então, essa vibração de amizade é muito boa, né? Muito boa mesmo. Exatamente. E aí, para que a gente também se coloque, porque muitas das vezes a gente escuta e a gente fala assim, ah, não vou falar nada não. É, não quero dizer mais por isso. É assim mesmo, né? É assim mesmo. Isso vai passar. Ou então, dar razão para a pessoa numa situação que... Não tem razão. Não tem razão. Às vezes, quando alguém vem conversar alguma coisa comigo, na minha cabeça, eu penso que é porque ela está esperando de mim... Exatamente. Ela está esperando de mim alguma coisa. Exato. Sabe? Então, você tem que se posicionar. Oferecer aquele melhor que você pode naquela hora. Exatamente. É o que o André Luiz estava falando aqui para ele. Tipo assim, olha, você sabe que é importante esquecer algumas coisas, né? Então, vamos ajudar na oração. Estou aqui junto. Mas, simplesmente, se calar, muitas vezes, é reforçar para o outro que o outro está certo. E, às vezes, a gente bota a lenha na fogueira sem a gente perceber. Sim, exatamente. Então, isso aí a gente tem que se colocar. E aí, ele continua falando. Compreendo que você se reporta à vantagem do pensamento positivo na fixação do bem. E creia que, de minha parte, farei quanto puder para não esquecê-lo. Agora, porém, tolere, por favor, as minhas considerações, talvez descabidas. Então, veja que ele também aqui está, ele já está pegando fogo, né? Ele já está percebendo, que o negócio está certo. Exatamente. Porque, Neves sabe como deve agir. Exato. O que o André Luiz fala para ele, olha, meu amigo, esquece isso, vamos orar. Ou seja, tudo isso, o Neves já sabe como agir. Mas, o que acontece? É o egoísmo. Na hora, no fragor, na batalha, é difícil, ele conter isso. Exatamente. Aí, ele continua. A medicina é ciência luminosa. recheada de raciocínios puros. No entanto, muitas vezes, é obrigada a descer da alta cultura para dissecar os cadáveres. Então, aqui ele já está querendo justificar, né? A atitude dele. Endereçou-me o olhar de alguém que anseia derramar-se noutro alguém e continuou. Olha que interessante que o André Luiz faz essa observação, né? Porque, às vezes, a gente é uma coisa e, no fundo, no fundo, nós somos outra. Exato. E a gente tem necessidade de desabafar, né? E vai fazer o desabafo. Exatamente. E aí, ele continua. Saiba você que, na quinta noite de minha permanência aqui, olha, ele está lá há 20 dias, né? Então, na quinta noite, notando Beatriz em aguda crise e sofrimento, Beatriz é a filha dele que está doente e presta a desencarnar. Diligenciei buscar meu genro para assisti-la em pessoa. E sabe onde o encontrei? Nada de escritório, segundo a falsa informação que é deixar em casa. Indignado, fui surpreendê-lo numa furna penumbrosa em plena madrugada junto da menina que você acaba de conhecer. Então, a gente pode enganar todas as pessoas que estão encarnadas, mas desencarnados nós não podemos. Nunca. E essas pessoas encarnadas que nós atormentamos, que nós mentimos, quando elas desencarnarem, elas vão saber a verdade. Vão saber a realidade, exatamente. Sempre, sempre, todas as pessoas vão ter acesso a tudo. então não é melhor a gente já ir mudando a nossa conduta agora, o nosso comportamento, o nosso comportamento mental, porque tem pessoas que tem realmente o hábito da mentira. Às vezes, Exatamente. Às vezes, é uma compulsão por mentir que mente até quando não tem nenhum motivo, não tem exatamente nada. É uma viciação. É, exatamente. E saber que, olha, tudo vai ser descoberto. descoberto. Não existe nada que não seja descoberto. Pode até, aos olhos materiais, ser o crime perfeito. Né? Que, é tipo assim, não, isso aí jamais alguém vai saber. Como tem? Tem tantos crimes que realmente não conseguem desvendar. Né? Mas, é só questão de tempo. Né? Porque na hora que desencarnar... Então, vamos fazer uma reflexão. Já imaginou, estando todos desencarnados e você saber que a pessoa já sabe que você traiu, que você mentiu, que você arquitetou, que você criou situações de embaraços, sabe? Que você conduziu as situações para a desunião, para a intriga, para a inveja. Olha que sofrimento. O instrumento de sofrimento e de dor para muita gente. Exatamente. E assim, ninguém nasceu para isso. Que a gente pense nesse momento final do programa, essa reflexão. Nós nascemos para progredir, para sermos felizes e a fórmula é fazermos aos outros o que queremos que os outros nos façam. É uma forma trazida por Jesus que a gente possa refletir acerca disso nesse nosso tempo. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.